Tá boa, ó, vai lá, triplo pra vocês, então ó, vamo que vamo Um, dois, um, dois, um, dois Gente, tem que ficar todo mundo ficar olhando, é só ir no canal e fazer Vamo lá, um, dois, três Cara aí Manção Love Funk Tá ligado né moleque, aí ó, o vídeo de hoje é Frase e tapa na cara Então é o seguinte, dentro desse copinho aqui, ó Tem um monte de frases que os moradores e os visitantes escreveram Entendeu? Escreveu e é o seguinte Antes disso, deixa o seu like Compartilha pra sua vovó, pro passarinho, pro au au, pro periquito Compartilha pra todo mundo Curte esse negócio aí, se bater dois mil likes Passar isso aí, eu trago a parte dois dessa linda frase aqui E tapa, beleza? Lembrando vocês Isso aqui, vai ter uma frase linda e maravilhosa aqui dentro Que a pessoa vai pegar e falar assim Nossa, eu amei a frase É aí que vem a coisa boa Amou a frase Puxa a pessoa, aqui atrás vai estar o nominho Eu vou puxar a pessoa e falar assim É beijão ou tapa na cara? Se não quer beijão nem tapa na cara Então vai comer um ovinho cru Quem gosta de ovinho cru? Ninguém, nem eu Então é o seguinte, esse aqui é o maravilhoso Beijo e tapa na cara Vem comigo, bebê Vamos que vamos E já era, hein Já vai começar a alegria Vai começar a alegria Pessoal, você é louco Isso aqui é novo, hein Nenhum canal tem Isso aqui é novo Vamos lá, pessoal Começando agora aqui Pegue uma linda frase Pegue uma linda frase Tem que ler muito alto Tem que ler muito alto Tem que ler alto Alto Tem que ler alto Teoria da branca de neve Porque essa frase é um monster Vamos lá, peraí Você gostou da frase? A música Gostou da frase? Sim Você dá um beijo ou dá um tapa? Mas é beijão Beijão gostoso, filha Mas é tudo aqui É mulher É mulher Será? Será? Não clica essa frase Não clica essa frase Não clica essa frase Essa linda frase Gostado, gostado, gostado Beijo Beijo e a mulher Eita que ela gostou Agora começou o negócio Bom dia Bom dia Segundo, dois, três Chega 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 Já que começou Vem cá, Alex Vem cá, Alex Vem cá, Alex Gira uma frase linda Eita Meu Deus do céu Levem alto Levem alto Para todos ouvirem Um dia vai chegar o dia Eita Não pode falar Beijo ou tapa na cara? Não pode Não pode Não pode Pode falar assim Não, eu falei que era eu para a menina Vamo lá Vamo lá É homem É homem Eita Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá lindo Esquece Vem cá Tegeliar que tá com si aqui Eu também Foi só na frase minha Jota a mão aí Deixa eu descansar da minha frase Eu vou andar branco de neve Ficou tudo Vamo lá, Leal Em minha vida toda é errada Meu grande acerto foi você Eita Eita Caraca eu casava Beijo ou tapa? Quase Então vamos lá, até o Cadruê, vamos colocar no Cadruê. Vem, Cadruê! Cadruê, vem bebê! Vem bebê! Pegou você com ele, mano. É um tapão, velho. Um tapão na onde? Aqui, mas é devagar. Calma aí, calma aí, vem. Calma aí. Calma aí. Aí, vai, vai. É isso aí, rapaziada. Eita, pá! Continuando aqui. W, vem cá, bebê. Tem que escolher frase também? Isso! Não, mas qualquer dia tem frase de mulher também. Tem frase de mulher. Já caiu dois beijão ali. Pega aí. Abelê a frase alta. Espero que seja mulher. Que o dia comece bem e termine ainda melhor. E aí? É homem? É homem. Tapa! É lógico. Vamos lá! Vamos no Carlinhos! Vamos no Carlinhos! Vem Carlinhos! Fala pra tomar um tapa, Carlinhos! Vem Carlinhos! Vem cá, bebê! Vem! Vem tomar um suco! Pega a lenda da pão não, viu? Eu já ouvi. Tá bom pra mim? Tá bom pra mim? Foi aí, Carlinhos! Tomou tapa, filho! Tapa não dói, não. Tapa não dói, não. Carlinhos, vem cá, bebê. Isso! 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 Onde sabe quem é eu? Qual é a minha frase? Oi? Qual é a minha frase? Essa frase é incrível. É? Essa frase é incrível. Essa frase é incrível. Pega um. É, eu vou pegar a lenda mais feca que tem. Isso. Pessa. E aí? Quem é que já sabe? Tem que ler, Carlinhos? E aí? Eu não consegui ler essa lenda aí, não. Quem dorme sonha, quem vive realiza. Beijo ou tapa? Caraca. Fala se é uma mulher pro cara truta. Beijo ou tapa? Não, não pode falar não. Não, acho que tem. Beijo ou tapa? É uma mulher. Não, não importa. Beijo ou tapa? Você vai ter que... Beijo ou tapa? Tapa. 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 Bora, Carlinhos. Venha, venha, venha. Tapinha de boichola, bora. Bora. Bora, tuapa. Bora, é. Dê, dê, dê o tapa. Dê. Dê o outro. Vai, vai, vai. Vamos dar lei, hein. Bora, venha. Tão feia da... Pode ir. Vocês estão vendo, né, pessoal? Gravou? Gravou. Ei, mas tá por causa aí, eu pensei que era uma mulher, vi. Eu pensei que era uma menina, vi. Caraca que eu dava um selinho. Iiii... Não, vai conseguir a menina. E olha as ideias deles. Vocês estão vendo isso, cara. Olha o Carlinhos revelação. Ah, cara. Pensa que era uma mulher, né? Pô, eu não. É, você caiu errado. Luquinha, pega uma frase aqui, Luquinha. É, eu ia sair do meu, porra. Pega uma frase. Vamos ver pro Luquinha aqui. Eita bexiga. Desculpe se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo... Que eu levo erros lógicos. Que porca era isso aqui? É tapa, é tapa. Porque, desculpe se eu não fui sincero. Então é homem. Ah, é tapa um. É tapa um. Vamos no Arian, então. Ih, me desliga. Oxi. Oxi. Vai pra lá, vai pro Arian. Você é louco, é que eu já descobri umas coisas rápido, fio. Eu já pego no ar. Escolhe um. Beleza. Mais amor menos recalque. Mais amor menos recalque. Sardão. Beijo ou tapa? Tapão. Tapão? Tapão? Vamos ver o que você perdeu. Cadê o João? Cadê o João? Olha o tapão. Vai gostando. É tapão na cara, fio. Tá, tapão. Não, devagar, devagar, devagar. Peraí, peraí. Mas dá tapão, vai. Vai. Ae, João. Aaaa. Quer ver, mano? Se for o destino mesmo, é o destino. Pega aí. Sério? Quem sonha realiza. Quem sonha realiza. Beijo ou tapa? Beijo ou tapa? Tapa. Tapa? Vamos na japa. Chega. Peraí. Perdeu a mulher. É, mano. Perdeu a mulher, fio. Peraí. Olha o tapinha. Agora vocês foram aqui. Beijo ou tapa? Dá um tapa. Não, você dá um tapa nela. Eu vou cair em cima do banco. Ai, que tudo. Japa. Pega aqui, Japinha. Você dá um tapinha assim, mas agora se é ela, Japa. Abre ele. Abre ele. Amor é ouro, não. Cobre. Beijo ou tapa, gostoso? Beijão? Eita! Mexiga! Olha, olha. Tem que ser beijado. Eita mexiga. Eita... Chega! Chega! Estou roubando a minha mulher. Olha, olha, olha. Eu ouvi falar que triplo é gostoso. Mas não é brincadeira. Mas triplo, eu ouvi aqui. Triplo é gostoso. Pode ser triplo? Pode ser triplo! Pode ser triplo! Aê! Aê! Foi boa. Vai lá. Triplo para vocês. Então vamos que vamos. 1, 2, 3 2, 3 Gente, tem que ficar todo mundo ficar olhando É só ir no canal e fazer 1, 2, 3 Cara, e... Ai, que alinca Chega Vem cá, Nini Saiu Saiu você? Meu Deus Vai lá Amar, amor Nem de graça É, beijo ou tapa É homem Beijo ou tapa Não, é beijo ou tapa Não, é homem Beijo, então vem comigo Vem comigo Maicon, levanta Maicon Eita! Levanta Maicon É o Maicon Ó, ó, ó É, ela escolheu beijo Então, já sabe o que acontece Linguador Linguador Eita 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 Tua história Eita 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 Todo amor Todo amor que honra nessa vida Beijo ou tapa aqui, ó Casuzas? Beijo ou tapa? Beijo ou tapa? Beijo ou tapa? Vamos até a Thaís Aaaaah Aaaaah Vem, vem, vem Vem, Vian Vem, Vian O amor eu entendi, mas a letra não Ai, cacete Puxa um Puxa um Isto Cê é louco Cê é louco Tá louco Tá louco Beijo ou tapa? Tapa Tapa? Então vem, Vian Vem, Vian Nossa, cacete Antes e hoje Não é cabelo 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 Não espere a mudança Beijo ou tapa? É uma mulher Não sei, beijo ou tapa? É uma mulher É beijo ou tapa? É a música gringa? É homem É homem Beijo ou tapa? Vamos, joga para o esquerdo Vem, vem 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 Vem, olha a música Vem 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 Vem, Vian Vem 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 Entendeu? Então vai já Fala o que você fez Tchau 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 Caramba, coitado Arrastaram com ele Mano Tchau 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 É beijão É beijão É beijão Beijão de que? Estão falando Não entendo nada Não hablo português Abra sim Abra sim Tchau É beijão É gostoso Idinho É com você bebê É presente amigo Que compensa o tapa que você tomou Eita É o tapa na bunda e beijinho na boca dela É o beijinho É uma só Beijão Mas você quiser um tapa também? Não, não É beijão Ele escolheu beijão Beijão, Dominga Olha lá Gostoso Eita É o idinho da dura, bebê Obrigado É o cara velho É o cara velho É o cara velho É o cara velho É a última 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 A ver Vamos a ver que tem aqui Que tem de bom Coração gelado Chave do enquadro Coração gelado Coração gelado Chave do enquadro Coração gelado Beijo ou tapa? É homem Beijo ou tapa? Eita Vamos lá Vamos lá Beijinho Beijinho De língua De língua De língua Beijinho Sua colmeia Levanta bebê Que a grinha quer beijar sua boca Venha Ê Ê Ê Ê Beijo ou tapa? Ela escolheu beijo Não Coração gelado Coração gelado Mas é beijo Você escolheu beijo Ele pode falhar aí É Felicínio 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 É beijo Beijão Parzelo Atitude Vai 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 Chega Chega E aí pessoal Esse foi o vídeo da Mansão Tá ligado? E é isso aí Quem gostou deixa o like Compartilha pro papai Quem gostou desse vídeo quer mais? Pessoal É o seguinte Deixa o like É Quem gostou desse vídeo quer mais? Comenta em baixo que a gente faz na parte 2 E é isso aí Diretamente Venceu Logo Pessoal Oh 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 Oh